O senhor conseguiu... Como é que é o nome do senhor? Eu direto assim. É? Tá bom? Tá, vem aqui na sombra aqui. Ayrton Mendes dos Santos. Ayrton Mendes dos Santos. Achou o filho de Deus que conseguiu doar para o senhor tomar uma cachaçinha? Exato. É? Não tem como largar esse vício, né? Não tem. É? Faz quantos anos que o senhor bebe? 64 anos que eu sou índio. O senhor tem 64 anos de idade, não? Vamos mandar o senhor aqui. Aí, ó. Tá aí, ó. Ganhou aí 25 centavos. Outro ramado que seria, mas que contra o garoteciado que nunca seria, mas que contra o garoteciado que nunca seria. Agora fica um pouquinho só que parece que tá escuro. Aonde? Qual bar que você vai tomar aqui? Ah, o mesmo qualquer boteco. Mas agora, aonde? Como é que é o nome do bar lá? Não, não sei. Não? Não. Ninguém não reza para de nós. Aham. Para os créditos e mais um meio. Mas então o senhor não podia vir pedir aqui na igreja? O senhor não reza para de nós? Não, mas eu não sou crente. Não, mas aqui é a igreja católica. É, aqui é o que eu tenho que ver com a igreja católica. Eu sou da congregação cristã. É? Puxa. Então você tem que fazer uma oração bem forte lá para ver se o senhor lá que se disse. É, tem coisa de, olha, eu dei joelho, nunca Deus me disse desamparado. Eu nunca vi um homem descendente, nem colocar brinco nas mãos, ou ser desamparado por alguém. Tá certo. Então é isso aí, então. Deus abençoe. Tenha uma boa semana aí. Deus abençoe. Tá aí. É o Repórter Animal Eterno Aprendiz, onde o palco da vida tem sido a maior escola. Repórter Animal, o cara de pau e ponto final. E aí E aí E aí E aí E aí